ao vivo no Facebook. Sejam muito bem-vindos, deixa eu confirmar qual é o número dessa notícia do cão, peraí que eu vou confirmar, porque eu sempre me perco aqui, notícia do cão, se eu não me engano, acho que é 24ª, 24ª notícia do cão ao vivo, são 24 edições feitas no notícia do cão, a 23ª foi a última, é isso mesmo, 24ª edição do notícia do cão. Sejam muito bem-vindos, tá? E hoje a gente vai fazer, como foi feito na semana passada, né, onde eu dei a opção para vocês escolherem duas notícias, eu vou fazer a mesma coisa essa semana, deixa eu ir, tô abrindo aqui as minhas, playlist, tá, tá tudo certinho, tô abrindo aqui as minhas notícias, tá? E aí eu vou soltar aqui para vocês quais as notícias, deixa só entrar mais uma galera aqui, que aí a gente já faz, tô abrindo aqui para ver quais as notícias que eu vou soltar. É, tá, eu não sei, ah, tá no Facebook, Facebook nunca dá bom, né, cara, sempre tem algum errinho, mas no YouTube tá tudo certo aqui também, no Facebook tá tudo certo, tá tudo certo aí no Instagram, se vocês me ouvem, Instagram, se vocês me ouvem bem e me veem bem, por favor, mandem um joinha aí, alguma coisa do tipo, só para eu saber se tá tudo bem aqui e a gente continua. Ah, eu vou... E o Facebook também, gente, YouTube também, se vocês me veem bem, me ouvem bem, mandem um joinha aí para mim, para a gente dar continuidade aqui, tá? Só para eu ver se tá tudo certo aqui com vocês. Beleza, valeu, Pri, valeu, valeu, Gu, tamo junto. Valeu, Pri, valeu, Gu, aqui no... Valeu, deixa eu ver aqui, acho que no... No Facebook eu acho que tá um pouco mais lento, mas... Bia, você me vê bem, você me ouve bem, escreve aqui para mim, por favor, eu acho que sim. É isso, tá? Bom, galera, vamos lá, vamos dar continuidade... Boa, obrigado, Bia. Vamos dar continuidade aqui no que a gente faz todas as quintas-feiras, às 15 horas, o meu encontro marcado, já são 24 semanas, cara, 24 semanas, muito foda, muito foda, muito foda, muito foda. Mas vamos dar continuidade aqui no que a gente sempre faz, que é o seguinte, eu vou abrir aqui as notícias as quais eu vou sugerir para vocês, tá? E aí vocês me falem, me falam, me falem, qual que vocês querem que eu leia, tá? Então vai ser uma votação, assim como foi na semana passada, a notícia que der 10 votos, a notícia que tiver 10 votos vai ser a notícia com a qual a gente vai interagir, vai ler aqui, tá? Bom, opção 1, é uma opção da revista Galileu, que eu falo o seguinte, antes de dormir, antes de dormir, seu cachorro também fica preocupado com os problemas do dia. Essa é a opção 1. Se vocês quiserem que a gente interaja em cima dessa, vamos nessa, tá? A opção 2, é uma notícia da revista Saúde Animal, que tá falando assim, Como cães farejadores podem se tornar arma no combate à malária? Então, é isso, tá galera? Opção 1, seus cães também, cachorros também ficam preocupados com os problemas do dia, essa é a opção 1. E a opção 2 é, cães farejadores podem se tornar arma no combate à malária, tá? Então, votem aí, 1 ou 2, não precisa escrever muita coisa não, só escreve 1, vota no 1, vota no 2, e aqui rolar primeiro, a gente dá continuidade aí, tá bom? Então, vamos lá. Instagram, Facebook, tá? Primeiro voto no Facebook, primeiro voto no Instagram, Primeiro, aqui, Ele votou na 1. Ó, o Guja votou na 2, então tá 1 a 1, 1 a 1, empatado, galera, vamos lá. A Bia votou na 1 aqui, o Duda votou na 1, 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1 pra notícia número 1, boa. Vamos lá, deixa eu ver aqui no YouTube, YouTube tá fraco hoje. Instagram tá mais bombando, Facebook também tá bombando. Vamos lá, de novo, tá entrando uma galera aqui que não viu quais eram as opções. Eu já esqueci também. Vamos lá, de novo, Agatha. Revista 1, Galileu, antes de dormir seu cachorro também fica preocupado, essa é a 1. Número 2, como cães farejadores também podem se tornar arma no combate à malária, tá, essa, essa é a 2, desculpa, e a notícia 1, é, revista Galileu, antes de dormir seu cachorro também fica preocupado. Essas são as opções de votação, tá 3 a 1 pra notícia número 1, que é essa da revista Galileu aqui, tá, e aí eu solto pra você, ixi, a Agatha veio só pra complicar, 3 a 2, voto da Agatha aqui agora. Tiago, 3 a 3, Tiago no Instagram, 3 a, no Instagram não, no Facebook, boa, Tiagão, 3 a 3, empatado hoje, galera. Deixa eu ver se tem mais aqui no Facebook. Tiagão tá no YouTube, galera, desculpa. Isso, é, 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 isso aí. É isso aí, Tiagão. Vixi, a Jaque já, Jaque, 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 4 a 3 pra notícia número 1, e aí a, a Daia, é isso, Daia, 5 a 3 pra notícia número 1. 5 a 3 pra notícia número 1 aqui, falta 5 votos, a notícia número 1 ganha, e aí a gente dá continuidade, eu vou abrir ela aqui, só de levinho, só o quanto que ela, qual o tamanho dela? Tá abrindo aqui, galera, e aí eu mando pra vocês. Então, vamos lá, ó, pra quem entrou agora, a gente tá fazendo uma votação aqui, galera, pra notícia do dia, notícia do cão de hoje, que é a notícia número 1, é, antes de dormir o seu cachorro também fica preocupado, essa é a notícia número 1, se você quer interagir nessa notícia, é, você digita aí, aonde você estiver com o número 1. A notícia número 2 é, cachorro, cães farejadores podem ser usados no combate à malária, essa é a notícia número 2, se você quer interagir com a notícia número 2, você coloca aí notícia número 2. Só lembrando, 5 a 3 pra notícia número 1, tá, 5 a 3 pra notícia número 1, galera. 5 a 3 pra notícia número 1. Se ficar assim por mais alguns minutos, eu já vou nela mesmo, e aí a gente segue o baile, beleza? Bom, vamos lá, mais alguns minutinhos aí. Instagram, mais ninguém, dole uma, YouTube, YouTube, mais ninguém, ixi, 6 a 3, pra notícia número 1, foi a Sandra, que votou aqui no Instagram, deixa eu ver no Facebook, Facebook, mais ninguém, dole uma, dole uma, bom, ó, de novo, pra quem perdeu e tá entrando, notícia 1, esqueci já também, peraí, notícia 1, antes de dormir, seu cachorro também fica preocupado, notícia 2, os cães, também podem ser, o faro dos cães pode ser usado contra as doenças, doença da malária, notícia 1 e notícia 2, não, não pode votar de novo, senão eu vou perder as contas aqui, você quer que dá 10 logo, né, Agatha, notícia 2, 6, tá 6 a 3, galera, 6 a 3, pra notícia número 1, notícia 6 a 4, a minha SRD, voltou agora, 6 a 4, agora vou ter que deixar, 7 a 4, vou ter que deixar bater 10 agora, não vai ter jeito, 7 a 4, foi o Hamilton, voltou na notícia número 1, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, Facebook, Facebook é fraco, sempre é fraco, ah, Cris, Cris, Cris Lênin, voltou na notícia número 1 também, 8 a 4, boa Cris, show de bola, ixi, olha o Fê, Fê, Fê é meu aluno, no aluno novo, Fê, 9 a 4, notícia número 1, YouTube, ixi, a Lady veio aqui pra bagunçar, Lady no YouTube, voltou na 2, 9 a 5, mais um voto na número 1, e a gente vai de número 1, deixa eu já abrir ela aqui, que provavelmente é ela que vai ganhar, mais um voto, a gente vai nela, pra você que chegou agora, seguinte, notícia número 1, é, antes de dormir, seu cachorro fica preocupado, notícia número 2, ixi, votou Débora, Débora aqui no Instagram votou, vamos de notícia número 1, sempre muito democrático, parabéns aos que quiseram a notícia número 1, aos que quiseram a notícia número 2, na próxima pode ser que vocês tenham a oportunidade de ganhar, já abri ela aqui, deixa eu abrir ela de novo, ah não, já abri ela aqui, bom, eu vou postar aqui pra vocês, segura aí galera, vou postar ela pra vocês, pra vocês acompanharem aí, então, no Facebook, ela não é uma notícia das maiores, né, a gente já leu notícias bem maiores aqui, tá, então ó, uma notícia da revista Galileu, vocês vão acompanhando aí, e a gente vai falando sobre ela, eu vou parando, e nós vamos conversando sobre ela, essa é a notícia do cão de hoje, já foi no Facebook, já foi no Instagram, não, mentira, no YouTube, vou colocar no Instagram aqui agora, Instagram, pode ser que só pelo fato de eu sair e voltar, caia um pouquinho, mas volta, segura aí, então vamos lá, só fazer essa parte aqui técnica galera, e aí depois a gente já começa, beleza, é a notícia da revista Galileu, copiaram o link, voltei no Instagram, pronto, voltei galera, desculpa aí, colocar o link aqui pra vocês, pra quem quiser acompanhar, foi, beleza, vamos lá então, agora que o negócio ficou sério, fiquem atentos aí pra pausa, e vocês comentarem, falarem alguma coisa do tipo que vocês queiram saber, tá, no final dessa aula, no final dessa live aqui, eu tenho uma novidade pra vocês, e então quem ficar até o final, vai poder participar dessa novidade aí, tá, vamos lá, deixa eu abrir a notícia aqui, foi uma, então a notícia que nós vamos ler hoje é, antes de dormir, o seu cachorro também fica preocupado com os problemas do dia, vamos lá, antes de eu ler a parada, vocês acham que isso é verdade? Antes de dormir, o seu cachorro fica preocupado com o que aconteceu no dia? Você acha que o cachorro pensa nisso? A mesma coisa que a gente? Porque a gente, na hora que vai dormir, a gente pensa muito, né, tipo, putz, eu podia ter feito isso, aquilo, eu podia ter feito aquilo naquela hora, ou então, eu acho que eu posso fazer tal coisa pra melhorar amanhã, é, então, vocês acham isso, cara? O Amelto falou que não aqui, eu tenho certas dúvidas, vamos ler a notícia, como eu sempre faço, eu nunca leio a notícia, eu nunca leio a notícia, porque eu gosto de ser pego desprevenido, né, então, às vezes vai falar tudo contra o que a gente acha aqui que vai ser, mas, é, e aí, vamos seguir aqui, né, eu tenho esse mesmo pensamento, tá, que eu acho que não, mas, se sim, vamos ver o que essa notícia traz de novidade pra gente, né, a Débora tá falando, de alguma forma, eu acho que eles sentem, pode ser, vamos entender o porquê, né, ela é uma notícia, não é velha, foi a Juliana Vigiano, foi uma notícia, junho de 2019, foi postada às, 9 horas e 29 minutos, e ela foi atualizada no dia 6 de setembro de 2019, às 10 horas e 45 minutos, tá, então, vamos lá, vamos entender aqui, o que que a gente tem dessa notícia, terceiro, e aí, eles já falam aqui, análises foram realizadas em 16 cães de diferentes raças, então, isso já, já é bom, tá, mas eu acho que, pra um estudo, eu vou falar a minha parte, tá, o que eu entendo de cachorro, pra um estudo, eu acho que 16, 16 é muito pouco, tá, principalmente generalizando, tá, então, tipo assim, eu acho que podia ser assim, um estudo feito em 16 cães, antes de dormir, pode mostrar, se o seu cachorro fica preocupado com os problemas do dia, e não, tipo assim, é, exatamente, é um número de amostra muito pequeno, mas vamos trabalhar em cima do que a gente tem aqui, como eu não tinha lido a notícia, a gente vai no que a gente tem, né, vamos lá, pesquisadores húngaros afirmam que os cachorros ficam pensando em seus problemas antes de dormir, a equipe também pôde observar que as dificuldades emocionais dos animais resultam em um sono menos qualitativo, 16 cães de diferentes raças foram analisados pela equipe, e o dono os submeteu a acontecimentos bons ou ruins, uma experiência positiva, por exemplo, era algo que o cachorro gostava, como ser acariciado, ou se envolver em uma brincadeira, já as negativas incluíam estar preso em um cômodo por período de tempo, enquanto era ignorado pelo dono, ou ter um pesquisador olhando diretamente em seus olhos, tá, então, vamos lá, o que eles fizeram, basicamente, foi, eles entraram com reforço positivo, alguma estimulação, algo que foi feito, então, a análise feita nesses 16 cães foi, interação social, a primeira, né, pra dar reforço positivo, tá, e o outro lado, que a gente pode chamar aí, se cão foi retirado do ambiente e dos indivíduos, então a gente pode chamar de uma punição negativa, então foi feito uma punição negativa pra esse cachorro, passar por essa, por essa, essa, como é que eu posso falar, essa ação negativa, então foi retirado, foi feita uma punição negativa nesses cães, retirando eles do ambiente, ou então mantendo eles em um ambiente com indivíduos não amigos, entre aspas, indivíduos não conhecidos, que são os pesquisadores, que ficaram olhando nos seus olhos, olhando diretamente em seus olhos, e aí quando a gente entra nesse processo de olhar diretamente pros olhos, isso entra muito num confronto, e até mesmo em um momento de conflito com o cachorro, porque basicamente e naturalmente, buscando muito comportamentos naturais, os cães antes de brigarem, eles tendem a se focar olho no olho, porque o comportamento de desviar o olho, ou de você virar a cara, ou de qualquer coisa que você saia dessa encarada, ele significa que você está tentando apaziguar aquele momento, ou aquela situação, ou aquele, ou aquela ação que o cachorro dá à frente, ou o cachorro que está te encarando, que está tentando um processo agressivo, tenha com você. Então é natural que o cachorro, que a gente não consiga, ou até consiga, na verdade não consiga por muito tempo, ficar focando muito no olho do cachorro, a não ser que seja um treino, que aí é um treino que a gente faz, que seria um face target, aonde o cachorro tem um reforço positivo ao olhar olho no olho do dono, mas caso contrário, o cachorro tende a desviar o olhar, principalmente se ele não está entendendo por que você está fixando olho no olho com ele. Então é básico, se você olhar para um cachorro muito tempo, olho no olho, ou ele tenta te agredir, ou ele tenta desviar o olhar, ele tenta virar a cara, porque ele fala, cara, não estou entendendo por que você está me olhando assim. Porque naturalmente ele já sabe que olho no olho gera agressão, ou dele ou do outro cão. Tá, então, primeira coisa aí que a gente tem que observar. Deixa eu abrir aqui, ver se vocês estão falando alguma coisa sobre isso. Tá, seguindo aqui, vamos lá. É, beleza. Tá. Todos os cães foram equipados com sensores e depois de vivenciarem suas experiências positivas ou negativas, foram autorizados a ir em um local designado para dormir. Eu só queria, vamos lá, espero que ele vai falar isso, mas antes dele falar, eu queria entender como é que foi feito esse processo de dormir. Porque, tipo assim, se a escala é influenciada a comportamentos positivos, ou a experiências positivas, ela não vai deitar e dormir na sequência. Ainda mais ela estando em um local diferente do natural dela, onde ela conhece. Então, é um local de desconforto para ela. Mas vamos lá. Os especialistas notaram que os pets estressados foram dormir aproximadamente duas vezes mais rápidos que os cães relaxados, em um comportamento que já registrado antes. Os cachorros que passaram por experiências negativas gastaram, em média, 20 minutos a menos, dormindo profundamente. Isso não quer dizer que eles dormiram menos, mas que a qualidade do sono dos animais estressados foi pior. Ó, mas aí, vamos lá, vamos entender a parada. A gente tem... Eu faço muito advogado do diabo aqui e eu não tenho medo de revista Galilê, eu não tenho medo dessas porra, tá? Mas eu faço muito advogado do diabo. Se o cachorro passou por uma interação positiva, automaticamente ele tende a estar muito mais cansado do que o... Vamos lá, que nem eles falam aqui, brincadeiras, etc. Se ele passou por essa exposição positiva, ele tende a estar mais cansado do que o cachorro que passou por uma experiência negativa e não naturalmente teve um gasto de energia, né? Que a gente pode falar tanto físico quanto mental, diferente do cachorro que passou pela experiência positiva. Então, obviamente, que o cachorro que vai ficar mais relaxado é o cachorro que teve experiências positivas... Mais relaxado, não. Que vai dormir mais profundamente, né? Que é o que eles falam aqui. Que vai ter... Que vai pegar no sono mais profundamente é o cachorro que passou pelo comportamento... Pelo R+, pelo reforço positivo. Isso é básico, né? Então, sei lá, ao meu ver aqui como comportamentalista. Então, é o que a Ágata tá falando aqui. Se o cão dorme num local diferente, já influencia no humor do cachorro. Completamente. Exatamente. Os meus dogs... Aí tem uma outra aqui. Os meus dogs não existem. A gente fica encarando eles, olhando pra gente estar sem entender. O pudom da minha cunhada é agressivo e gosta de criança. Tá. Não entendi direito, mas beleza. Eu li aqui, né? Só pra constar. Vamos ver se alguém falou alguma coisa aqui no Facebook, não? A Bia tá falando que não tá dando. Bia? Não sei, cara. Vê aí. Tenta de novo. Mandei de novo, tá? Mas vamos lá. Vamos aqui no YouTube. Pedro, minha shih tzu e tal. Pedrão, me manda um direct e a gente conversa sobre a chegada da sua shih tzu, tá bom? Beleza? Me manda um direct no Instagram que é mais fácil pra eu responder. No Facebook não consigo e no YouTube demora mais. Eu até respondo, mas no Facebook eu não consigo muita gente. Tá? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá. Esse resultado fornece a primeira evidência direta que os estímulos emocionais afetam a fisiologia do sono subsequente em cães. Escreveram os estudos em um artigo publicado sobre esse assunto. A descoberta... Eu vou clicar nesse artigo aqui, hein? Então, ó. De uma coisa a gente já entrou em outra coisa. Eu achando que era uma coisa pequena, mas já entramos em outra aqui. A descoberta que os tratamentos emocionais breves influenciam a macroestrutura do sono também surge, também sugere que a pesquisa do sono poderia ser implantada de maneira útil no campo do bem-estar canino. Concordo, mas eu acredito que essa pesquisa ela deva ser feita no próprio ambiente aonde esse cão vive. Ou mora. Ou viveu. Ou vai... Ou... Sei lá. No ambiente desse cachorro. Não você levar esse ambiente pra um... Não você levar esse cachorro pra um ambiente diferente aonde naturalmente já tem... Já se afeta comportamentos. Tá? É... Acompanha tudo da Galileu. Agora você pode ler as edições... Ah, isso aqui é propaganda da Galileu. Tá, beleza. Eles concluíram e não concluíram nada aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar ela. Não, não vou fechar porque depois eu perco. Eu não sei onde tá. Eu vou fechar outra página aqui. Não, obrigado. E eu vou abrir o artigo que eles fizeram. Ah, legal. Quando você clica no artigo ele dá erro. Beleza. Então, o artigo que eles tinham... Ah, que bom. O artigo que eles tinham feito é só pra download e tal. A gente não pode ver. Que beleza. Muito bom. Tá, então vamos lá. Vamos discutir o que a gente tem. Não vamos ficar fazendo delongas aqui, não. Eu acho que é mais uma coisa que não vale muito. Não dá pra gente... É... Não dá pra gente focar nisso. Porque não faz sentido nenhum. Você tirar o cachorro de um ambiente que é o ambiente em que ele vive. Pra fazer uma exposição dessa, não tem o porquê o cachorro ficar bem. É muito complicado. Vamos ver o que a galera tá falando aqui no YouTube. No Facebook. No Instagram. O fato deles dormirem mais profundamente ou por mais tempo, para mim, não tem nada a ver com o fato de pensar nos problemas do dia. É! É... Eu acho que é isso mesmo. Tipo, uma coisa não linca com a outra. Pensar nos problemas do dia... É... E até se a gente falar que o cachorro não tem aquele... Aquele processo de tipo assim... De timing, né? Que muito do que a gente sabe é que o cachorro não sabe... É... Opa! Jaque conseguiu abrir o artigo. Boa, Jaque! Jaque fantástica. Manual do Cala Ideal é... Meus alunos são fodos. Jaque abriu o artigo, vai mandar pra gente aqui. Eu vou jogar pra vocês. Me parece que eles dormem mais e melhor por terem um gasto de energia. Foi o que eu falei, né, Agatha? É... Vamos lá. Vamos esperar a Jaque mandar aqui. Eu acho que ela conseguiu abrir. Ela vai mandar o link. E aí a gente continua lendo a notícia pra entender exatamente o que vai acontecer com isso. Provavelmente deve ser um artigo científico. Alguma coisa do tipo. E aí eu acho que eles tratam mais a fundo. Lidam mais a fundo. Vamos lá. Mas, real. Eu não acredito que o cachorro... Ah, tipo assim. Vou ficar pensando que nem... É isso que ele tá aqui, ó. Vou mostrar pro Instagram que tá mais fácil. É isso que ele tá aqui, ó. Jogada. Tá? Mas eu não acredito que antes dela dormir ela ficou pensando... Ah, deixa eu ver aqui o que eu fiz hoje. Se foi tudo bem. Se não foi. E, mano, ela tá morta aqui. Jogada mesmo. Então, tipo... Real, não acredito. Jaque, cadê? Jaque, cadê? Tão ansioso aqui. Todo mundo. Tá? Facebook. Vamos ver se o Facebook tem alguma coisa pra dizer. Não. Ninguém diz nada. No Facebook ninguém diz... Ah, peraí. Pintou uma mensagem aqui. É. A Bia tá dando uma dura aqui na gente. O problema de um cão... É. Principalmente pra dentro de casa, né, Bia? Se a gente for pensar nessa ótica, principalmente de um cachorro dentro de casa que tem acesso a tudo, o problema dele é... Como que eu vou ter água? Como que eu vou ter comida? Como que eu vou ter afeto? Essa pesquisa tá fora da caixinha. Faz total sentido, viu, Bia? Mas vamos ver a hora que entra aqui na pesquisa científica. Vamos ver se bate, né? Por isso que eu falo. Eu não leio as pesquisas antes. Eu não leio as matérias que vocês me enviam antes. Tanto alunos quanto seguidores me enviam matérias pra eu ler. E eu nunca leio. Eu sempre leio ela de última hora aqui na cara pra gente descobrir o que é que tá rolando. A Jaque me mandou... Jaque, consegue mandar no YouTube? Porque aqui no Instagram, se eu abrir, ela vai cair a live. É, então, se você conseguir mandar pelo YouTube é mais fácil. E aí... Puta que pariu. Falou que não tá conseguindo mandar aqui. Pera aí, galera. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É... Fixar no comentário. Transmitir. Fixar no comentário. Ô, Jaque, você faz um... Eu não consigo, cara. O que eu consigo é fazer uma... Vamos lá, Jaque. Eu consigo fazer uma live com você e você ir fazendo a minha parte. Porque quem tá lendo aí é você. Tudo bem? Se tudo bem pra você, eu abro a live, a gente faz a live eu e você. E aí você vai fazendo a minha parte aí. E a gente vai meio que discutindo. Se não for incômodo, óbvio. Se não, gente, tá aqui, ó. A Jaque mandou aqui. Se você tiver afim, né, Jaque? Se não for gigante também. Fixei nos comentários, tá bom? Tá um comentário fixado aí da Jaque que é um... Que é sobre essa notícia. Que ela não tá conseguindo me mandar no YouTube pra eu abrir. Deve ser um artigo científico gigante. Jaque, me fala aí o que que é. É um artigo científico muito grande? Como é que é? Bom, ficamos na... Porra da incógnita aqui presos nesse artigo científico. Mas, resumindo, essa... Essa... Essa parada aí, eu não acredito enquanto me provem o contrário. E outra. Façam um estudo com pelo menos 100 cães. 16 cães? 16 cães tem o eu, cara. Ó, foi o que a Jaque falou. É gigante. Não, se é gigante, então relaxa, Jaque. Deve ser um artigo científico muito, muito grande. Agora, vamos ver o que que a Lady tá falando aqui no... Não esquenta não, Jaque. Tá tranquilo. Ó, a Lady tá falando o seguinte aqui. Rafa, lembrei de um caso que aconteceu, se não me engano, nos Estados Unidos. Que tem a ver com o assunto. Tentei resumir a história, mas não cabe nos comentários. Vou procurar, se achar, eu posto aqui. Ô! Manda alguma coisa básica aí. Tá vendo? Se a gente ficar aqui, a gente vai... Vai um soltando uma coisa, outro soltando outra, outro soltando um pouquinho. A gente vai todo mundo se ajudando e todo mundo complementando uma notícia que parecia ser furada. Pode ser que seja uma notícia que rende bastante. Deixa eu... Deixa eu... Ó, então o link da Jaque tá aí, galera. Vou deixar o meu link também, que foi o da página, fixado, beleza? Fixar nos comentários. Então tem dois links fixados. Na verdade tem o meu link e depois tem o link da Jaque aí. Jaque, valeu, viu? Muito obrigado pela sua ajuda. Sempre muito solista aqui pra ajudar, pra me ajudar, né? E automaticamente ajudar as pessoas que estão assistindo. Bom, galera, como sempre, às vezes a gente vai bem, às vezes a gente vai mais ou menos, às vezes a gente vai mal, né? Mas eu acho que é uma informação que pode ser passada e que aí entra o processo de informações erradas, né? Estão transmitindo informações que às vezes não vale nem a pena a gente correr atrás, que é tipo uma informação que pode ser essa. Queria ler esse estudo aí científico e provavelmente esse estudo científico deve ser em inglês. Então teria que parar, traduzir pra depois a gente ler. Mas, pra quem não conseguiu acompanhar o Notícia do Cão, não tem muito mais pra onde a gente ir. Foi o que deu hoje, foi o que saiu hoje. Semana que vem, a gente continua com mais um Notícia do Cão às 15 horas, todas as quintas-feiras. Se você perdeu isso aqui, não tem problema. Ele fica gravado. Ah, vamos lá. A Lady vai escrever aqui pra dar continuidade. O que a Jack tá falando é o seguinte, vale a pena a gente pesquisar melhor. Vale sim, Jack. Vamos nessa. A história é a seguinte, um dog foi adotado de um abrigo e a família descobriu que ele não dormia à noite. Então, mas aí tem muito... Então, olha lá o que a Lady tá falando aqui. Mas aí tem muita coisa. Às vezes, por que o cachorro não dorme à noite? Porque ele dorme durante o dia. Por que... Vamos lá, eu não sei a história, mas vamos lá. Por que o cachorro não dorme à noite? Porque ele tá incomodado por esse local onde ele talvez tenha sido... Principalmente nos Estados Unidos. Às vezes, se ele não dorme dentro de casa, se era uma... Olha, vamos lá. Investigando, o antigo dono descobriram que o infeliz deu um sossega-leão e no outro dia ele amanheceu no abrigo. Olha a associação que o cachorro fez. Se eu dormir, eu vou ser retirado desse local. Se eu dormir, eu vou ser retirado... Mas ele... Mas em algum momento esse cachorro tem que dormir. Pelo menos durante o dia, ele tem que dormir. Em algum momento esse cachorro tem que dormir. Não tem como. Não existe um mamífero que não durma, cara. Se existir, sei lá, são estudos novos aí. Mas cachorro tem que dormir, assim como a gente. A gente não consegue. Chega um momento que a gente desliga, cara. É uma caixa de... de energia. A gente desliga. A gente apaga. Não tem o que fazer. Né? E... E muito provavelmente o que esse cachorro... O que eles estão... Provavelmente estudando em cima disso é que o cachorro fez uma associação que se eu dormir, ferrou, eu vou ser levado pra outro lugar ou pra outro ambiente. E aí o cachorro segura o máximo possível pra dormir. Naturalmente, ele tenta ou ele deve dormir quando não tem ninguém em casa. Ou então ele se esconde pra dormir. Tudo isso entra também em comportamento preservatório de cão que vive solto, que vive em matilha, que vive em comportamento primitivo e natural. Então tudo isso faz muito sentido pro cachorro ligado à associação. Mas eu acho que agrega bastante, viu, Lady Valeu? Muito obrigado. Por isso que você é grupo de impacto, né, cara? Tá vendo? Eu escolho as pessoas certas. Mas... É isso. Beleza? Gente, pra quem não é meu aluno ainda, então vamos lá. Eu vou encerrar, tá? Porque essa aqui é uma coisa que vai dar pano pra manga, muito pano pra manga. Mas eu tenho... A Jack tá em todas as mídias. Já que é muito... O que eu percebo no sono do meu cão é que quando ele brinca muito com outros cães durante o dia o sono dele fica meio pesado. Claro, tá muito mais cansado já que é igual a Scully. Quando a Scully vai pro sítio que ela... Não, ela se mata lá. O sono dela é muito mais pesado. Ela, tipo... Que nem a gente vai pro sítio sábado. Ela vai ficar lá, cara, ela se mata, né? Então quando ela se mata lá ela volta muito mais cansada. Mas eu acho que é isso. Queria agradecer vocês por mais notícia do cão. E eu tenho uma novidade que é uma coisa que eu nunca fiz antes e eu vou abrir pra vocês aqui. Que é... Muitas pessoas... Existem dois tipos de pessoas. Pessoas que fazem parte do manual do cão ideal são pessoas que buscam transformações tanto em suas vidas quanto... Tanto em suas vidas quanto nas vidas dos seus cães. São muitos dos meus alunos que estão aqui, que estão aqui, que estão no Facebook. São os meus alunos do manual do cão ideal. Mas existem outros tipos de pessoas que são pessoas que estão afim de resolver problemas de uma maneira mais rápida com... Como eu fazia anteriormente que eu fazia atendimentos. Então eu ia na casa da pessoa e ela resolvia o problema. A ensinava ela resolver o problema dela e ó... Dava linha. E ela continuava vivendo resolvendo o problema. Então o que que eu fiz pensando nisso e aproveitando o mercado, né? Eu criei 11 programas menores de aproximadamente uma hora cada programa de aula pra você resolver o seu problema específico. Então, sei lá, seu problema é xixi? Beleza. Vamos lá, vamos resolver esse problema. Seu problema é cocô? Vamos lá, vamos resolver esse problema. E assim sucessivamente. Então, galera, eu vou deixar o link pra vocês. Ah, aproveita que tá na Black Friday e aí eu já entrei nessa parada aí maluca de Black Friday, Black Week, pré-Black Friday e o caramba todo. E eu vou deixar pra vocês o link pra vocês, caso vocês queiram receber, receber não, participar da Black Friday, né? Com a criação desses meus programas de aulas específicos pra destruição, cada um tem, vocês vão receber tudo aí. Então tem o link aqui que eu tô postando pra vocês e é isso. Beleza? Eu fico por aqui, galera, e pra quem, e a gente se vê, né, na próxima quinta-feira às 15 horas Beleza? Boa, Jaque, valeu, show de bola. Sério? A Jaque já tá na Black Friday, show de bola. Tamo junto. Beleza? Galera, eu fico por aqui, a gente se vê na próxima quinta-feira às 15 horas, terça-feira às 10 horas da manhã com mais um podcast, passeio guiado, e todos os dias às 9 horas da noite com mais uma pílula diária. Além disso, galera, vai rolar, na verdade, tá rolando, não, vai rolar não, o ano que vem as pílulas diárias vão aumentar, não serão só mais uma, serão duas por dia, tá? Tudo isso pra produção de conteúdo aqui tá frenética. Beleza? Valeu, galera, até a próxima, eu fico por aqui, e fui! Tchau, Facebook, tchau, YouTube, valeu, Instagram!